E o doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhado Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso serve Agora é sério, mano! Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijos minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijos minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, vira sem estrelas Ai, eu adoro ouvir ela Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhado Um louco sonhado Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Meu Deus, meu Deus, não tem nada de infério Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijos minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijos minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais